Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita maravilhosa para o seu café da manhã ou para o seu lanche da tarde. Vai ajudar muito você que acorda cansado, já sem energia, com muita fadiga. Tem gente que dorme a noite inteira e quando acorda de manhã, demora muito, não é? Para entrar no ritmo, parece que está naquela marcha mais lenta, precisa dar uma sacudida e ter energia. Como eu te falei, também pode ser no lanche da tarde, tem gente que depois do almoço se sente mais cansado e precisa de uma energia extra para trabalhar e produzir à tarde. Você vai adorar, super deliciosa, facinha de fazer, com ingredientes fáceis de encontrar. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal. Aproveita então e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho um de novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dê um pulo no Instagram, me segue por lá, que é o mesmo nome aqui do canal, arroba o nutricionista é Patrícia Leite, e tem outras novidades, sempre por lá também. Lembra que, como sempre, os ingredientes vão ficar aqui embaixo na descrição, para você poder repetir essa delícia aí na sua casa, preparar, né, e acrescentar o seu dia a dia. Então, vou começar preparando aqui um chá. A receita não é de chá, mas eu vou usar ele como base, porque quando a gente faz isso, a gente consegue otimizar mais ainda as receitinhas de sucos e vitaminas, extraindo benefícios dos chás também. Então, o primeiro ingrediente que eu tenho aqui é o chá verde. O chá verde é excelente para a gente consumir logo de manhã ou à tarde mesmo, no lanche da tarde, porque ele contém a teína, que estimula o nosso corpo, dá mais energia, ajuda a bloquear a adenosina, que dá aquele cansaço, aquela prostração, mas não é tão estimulante, tão excitante assim, para a parte de neurotransmissores, como a cafeína. Ele tem um pouquinho de cafeína, mas a proporção é muito menor do que o café, por exemplo. Então, por isso que muitas pessoas, inclusive, que sofrem com ansiedade, que precisam de uma energia extra de manhã e não tomam café, se dão muito bem com o chá verde. Outro ingrediente que eu vou acrescentar aqui é o chá do ginseng. Você pode encontrar em casa de produto natural, na internet, ele é muito conhecido no Oriente, na Coreia, na China, pelas propriedades interessantíssimas para essa parte neurológica. Ele ajuda muito a aumentar o foco, a concentração, dá muita disposição, energia excelente para o nosso cérebro. Então uma excelente adição, principalmente para o período da manhã. Inclusive, o ginseng está muito relacionado também ao bem-estar, boa disposição, diminuição da ansiedade, são todas de bom. Como esses dois chás são fáceis de fazer, porque a gente faz a infusão, eu já fervi a água, trouxe ela aqui, está até sendo fumacinha, olha. Então vou acrescentar aqui nessa nossa xícara. Vou cobrir e esperar essa infusão acontecer, mais ou menos uns 10 minutinhos, 15, e a gente já volta com ele coado, vou te mostrar aqui depois, para a gente partir para a segunda etapa. Então vou esperar um pouquinho, e a gente já volta, espera aí. Então olha, nosso chazinho já está pronto aqui, já coei, fora da câmera, para não fazer muita bagunça aqui, mais do que eu já estou fazendo. Então vou fazer o seguinte, pego o meu copo aqui do liquidificador, como eu te falei, não é um chá, é uma bebida. Então vou bater, não é? Vou usar isso aqui de base, e aí junto com esse chá eu vou acrescentar alguns ingredientes que são ótimos para esse período da manhã. O primeiro deles é a banana, vai dar uma cremosidade, vai tornar isso aqui uma vitamina super legal. Além do que a banana, confere um carboidrato para ser liberado ao longo da manhã, te dá mais energia. Ela contém o triptofano, que melhora, não é, a nossa sensação de bom humor, de bem-estar. Contém a vitamina B6, que ajuda essa parte neurológica, deixa a gente mais ligado, uma excelente adição a essa refeição, a esse momento do nosso dia. E além disso, a banana contém o magnésio, não é? Que ajuda também nessa parte neurológica, de uma forma muito interessante. Vou acrescentar aqui também a nossa cenoura, com casca e tudo, lembra que a cenoura contém fibras, tem o menor índice glicêmico, tem menos carboidrato do que as pessoas imaginam, uma ótima fonte de beta-caroteno, antioxidante para esse período da manhã, é um vegetal anti-inflamatório também. Então, uma excelente adição para esse momento do dia, e vai tornar a absorção da própria banana mais gradual, fazendo com que essa liberação de energia seja mais constante ao longo da sua manhã, ou da sua tarde, o que seja. Para complementar essa vitamina, eu vou acrescentar aqui o whey protein, que vai ser uma excelente fonte de proteína. A gente precisa de proteína também, principalmente no começo da manhã, ou no lanche da tarde, para conferir mais a saciedade, para a construção muscular, para a parte cerebral mesmo, para ter mais energia, mais disposição, e o whey protein é uma excelente fonte. Se você não quiser utilizar, você pode usar a albumina, que é a proteína do ovo em pó. Você pode utilizar outras proteínas em pó, como uma proteína de ervilha, outra proteína vegetal, ou até mesmo leite em pó, ou um leite vegetal em pó, que contém a proteína em menos proporção, mas que ainda tem ali. Isso fica a seu critério. Me conta o que você vai preferir utilizar no seu dia a dia. Vou colocar até com essa colherzinha aqui, para não fazer muita bagunça. E depois eu vou bater isso tudo, até ficar uma vitamina mesmo, não é? Até virar realmente uma bebida. Deixa eu só terminar de colocar aqui. Antes de botar para bater, eu vou só acrescentar um pouquinho mais de água, porque como tem muitos ingredientes sólidos aqui, e a cenoura é mais dura, vai facilitar com um pouquinho mais de líquido. Se eu ver que precisa mais, eu boto depois, e fica mesmo a seu critério, não é? Porque a água não tem valor calórico, e é mais para você determinar o ponto que você gosta da sua vitamina. Se você gosta dela mais cremosa, mais aguadinha, me conta isso inclusive aqui depois dos comentários. Vamos bater bem isso aqui. Bom, já bati bem, misturei tudo aqui, a consistência fica muito boa, vou te mostrar aqui. E não precisa adoçar, não é? Porque já tem a banana, faz aí que você vai amar com certeza, eu vou te mostrar a consistência melhor. Olha isso, que maravilha! Se por acaso você não encontrar o ginseng na sua cidade, lembra que você pode omitir e fazer a receita só com o chá verde. Deixe a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, compartilhe essa delícia com quem você sabe que vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente, tudo bem? Porque é esse que eu quero aqui com o canal, e agora sim... Hum... Gente, está muito dozinho, incrível, porque tem whey, não é? Tem a banana, hum... Faz aí que você vai amar, com certeza. Até a próxima, tchau, tchau. Hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.